Boa tarde. Essa é a Sophie e a Ana fará o casaco dela. Tem muitos pedidos querendo esse casaco. Bom dia, Ana. Boa tarde, Laércio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não manda na minha boca, Ana. É, manda sim. Você larga a mão de ser mal criado, tá? Boa tarde pro pessoal do Brasil, boa noite pros de fora e bom dia também. Aí fica bonito. Fica bonita, sim. Aí fica, porque a gente fala com todo mundo. Quantas pessoas chegou? Três? É, tá aumentando. Vamos conversando um pouquinho. Gilmara, Vanilde, Kátia, Glória Ventura, Inês Menezes, Karen Regina. Oi, Karen. Você falou que nós não te amamos, nós amamos sim. Maria Helena. Vem tomar café com nós de novo. Karen Regina, de novo, Rosemir Barbosa. Ana Cláudia. Maristela. Amigo, mostra o molde, vai mostrando o molde. Jane Clare. Morde, a boneca. Lidione. Manga. Susana Vieira. Costa. Martinha Torelli. Rosemire. Maria Cristina. Oi, Marta. Jane Clare. Oi, Jane Clare. Ela disse que aproveita bem nossas aulas. Fernanda Almeida. Vilma Mantrini. Meninas, a manga, hoje eu tô no overlock, tá? Hoje não vai ter jeito não, eu te lio lá e acho daqui. Eu vou passar o overlock na barra da manga. Oi? E eu já deixei tudo cortado, tá? Mas eu vou passar o overlock aqui. Vilma Mantrini. Essa Vilma eu lembro dela, ela tá sempre na live. Lidiane. Esse é as costas. Eu vou passar na barra das costas também. Martinha falou que tá com saudade de nós. Ai, que pena que não teve. Que era, hein, Marta? Mas nós erriu um pouco lá em Limeira. Vanilde Silveira. Isso é o... Rosa Cabral. Revel das costas. E, gente, isso aqui é o revel da frente. Mostra aqui, lá. Aqui no molde tem um tracejado e tá escrito mesmo tecido. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tira de tecido. E vou pregar num tecido cru. Que vai ser o meu revel, que ele é duplo a parte da frente. Eu só vou passar um overlock aqui, vou pra outra máquina e mostro pra vocês como que eu faço pra esse revel sair inteiro. Sabe quem entrou? Noemi Figueiredo. Você conhece essa pessoa lá? Ah, eu conheço. Você conhece da onde? Eu conheço ela das ceias de Natal, amiga. Das ceias de Natal? Aham. Eu conheço ela da casinha. Das feiras. Das feiras. Das feiras, boa, boa. Será que o filho dela tá por aqui? Por enquanto ele tá. Gente, ela é muito linda, né? Charmosa. Meninas, parte da frente. O que que eu fiz? Preguei um pedacinho do tecido num cru. Eu venho aqui e rebato. Toninha Santos, Suzana, Vier, Maste. Sandra Fannis, Flávia, Manavelo. Flávia, Tia Fada. Ah, Tia Fada. Sandra Fannis. Cês não ligam não. O Laércio fala os nomes de vocês tudo enrolado. Ontem ele falou o nome de uma pessoa, até agora eu não entendi o que ele falou. And Padila Sanches. Ela é do estrangeiro, amiga. E sempre tá aqui com a gente. É, boa tarde pra ela. Boa noite. De onde que ela é, Laércio? Ah, ela é aqui pertinho, vizinha do Brasil. Agora eu não lembro. Gente, as pragas do Laércio começou cedo. A máquina não tá costurando. Não, Ana. Mas você faz de propósito, né? Não, lógico que não. Costurei um pedaço, não costurou nada. Essa que é a bobina? Essa que é a bobina frouxa. Eu vou contar essa história ainda. Pode ficar quieta. A Cláudia tá lá atrás costurando e apapaiando. Isso. Toma conta do teu serviço aí, tá, Cláudia? A bobina frouxa é comigo com o Laércio. Gente, olha, eu vou rebater os dois lados. A live, Ana, vai lá na casa do Laércio mexendo a bobina dele. Todo mundo tem que ficar sabendo que você vai mexer na bobina do Laércio. Por quê? Fernanda Almeida, eu adoro as lives. São divertidas. Até parece um furacão nessa máquina. Imagina, gente. Mó sossego, mó tranquilidade. Gente, fiz coisa errada aqui, tá? Só pra vocês saberem que costureira também erra. Estrué. Costureira também erra. Tá vendo? Você tá me xingando. Mas não foi eu xingo, eu já tinha feito. Isso que tá. Nélia Machado. E que é como? Alice de Paula. Regina Mara. Lourdes Marias de Manesch. Olha, gente, ele tá rolando a língua. Jorge Alfredo entrou, menina. Tá falando oi ou ele só entrou? Não, só entrou. Tá escondidinho. Mas nós vê. Karen Silvia, Patrícia, Verônica. Gente, nós não perdonamos vocês nem no domingo, hein? A Vilma Manfrin falou. Você me conhece também. Luciana Lopes, Mariana. A Vilma Manfrin. A Vilma já teve aqui. Ela já fez aula, me deu um agulheiro com uma porta de tesourinho abordada, coisa mais linda do mundo. Olha. Luciana Lopes, Mariana. Olha que nome. O Ferreira é fácil, mas o do meio, amiga, é... Não manda eu repetir, pelo amor de Deus. Nem os blocos, 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 tá igual? Lindy Nalva. Cláudia Barros. Como o tecido não tem direito e avesso, eu preguei tudo do mesmo lado, mas já consertei. Tá. Ó. Isso é o revel. O que que eu faço com esse revel agora? Que é as duas tiras de tecido que você falou. Isso, pra na hora que virar, não aparecer. Não aparecer o forro. Não aparecer o cru. Então, eu vou vir aqui. Uau. Ahn. Vou passar uma costurinha na beiradinha. Gente... Mostra de novo, amiga. Aqui, olha. Esse é o meu tecido. Se não, deixa eu pôr de frente com frente, não eu vou fazer igualzinho de novo. Ó. O tecido está aqui. Ó. Dois lados. Eu venho com o revel e coloco ele assim. Ahn. Ó. Tá. Pra não sair errado, porque ele não tem avesso e direito, esse linho. Gente, eu não lembro como é que eu fiz isso aqui, não. E nem o cru também tem direito? Não tem. Tem. Ah, que bom. Não tem, porque você tira a orelha e você não vê a marca dele. Então, isso aqui tem que fazer isso, colocar um de frente pro outro, meninas, pra não enganar. Senão, na hora de fregar, não dá certo. Ó. Eu fiz isso aqui, né? Ó. Porque ele vai fazer assim. E na hora que ele virar aqui, ó, ele aparece o tecido. Ahn. Não, no cru. Ahn. Tá. É aquele que tem uma lapelinha assim, né? Isso. Eu não sei como chama isso, esse dobrado. Uma lapela. Tá. Obrigada, amiga. Você tá tão boazinha com isso. Só porque você vai mais tarde, vai mexer na minha bobina, né? Só porque eu vou mexer na sua bobina. Tô de vale. Gente, a bobina do Laércio tá frouxa. Mexi lá, mas não deu certo, não. E aqui, meninas, eu vou rebater também, olha, do lado do revel. Uma costurinha bem na beiradinha pra esse revel ficar sentadinho. Ai, a Rosileia entrou, amiga. Será que ela tá conseguindo ver? Diz que ia no churrasco hoje. Tá manguaçando, ó. Nossa, que milagre. A não ser que já tá manguaçada, né? Mas se ela tiver, ela nem vai ver. Se ela mandar um áudio falando que o bagulho tá louco. Ai, a casa caiu. E nada. Ela diz que tá com saudade já. Nossa. Como diz a Ana? Vozinha, mãe mentirosa. Cláudia Moreira, Cecília Rocha, Ana Flávia. Eu fiz o revel. Isabel. O revel da frente, agora eu vou fazer o revel de trás. Meninas, aqui, no revel das costas. A Flávia tá perguntando se você tá no fundo, Cláudia. Eu tô... Nas costas. Tô aqui, Zé, cala a boca. Eu tô aqui preparando a aula da live de amanhã, que vai ser a... Como é que ela chama? Lenita, né, lá? Lenita. Lenita. Vai ser a bonequinha Lenita. Ela é... Ela vai compor o jogo da glória, do puxa-saco. Então, a Lenita vai ser um porta-rolo. Que nós vamos fazer amanhã. Pra preparar um presente bem lindo pro dia das mães. Meninas, preguei o revel só no pescoço, tá? Olha. Só na Maria Faro. Agora eu venho aqui na frente. Avesso. E vou fechar só o picote. Arlete Menezes, Gracilene, Amélia Delcarmo, Maísa, Cláudia... Josefa Teixeira, Lili Tatini, Maria José Oliveira, Josimeire, Silvia Regina Steppin. A Silvia? Você sabe quem é a Silvia Regina Steppin? Hã? A Silvia que vai visitar a gente em toda feira, que ela é autônoma. Que está morando no México. Que está morando no México. Uau! Oi, Silvinha linda! Saudades. Silvinha não, né? A Silvona, que ela é enorme. Juliana Nakazaki. Gente, mesmo aqui no tecote sendo pequenininha, bons pics, tá? Ó. Mafalda Simões. Ó. Lidiane. Frente, as costas. O que que eu faço agora? Eu encaixo isso aqui, ó. Gente do céu, a costureira hoje tá ruim. Ana Maria Almeida, Ana, falou que acha a gente demais. Demais a conta. A Regiane. A Regiane. Maeda, vocês dormem no ateliê? A Cláudia dorme. A Cláudia dorme. Eu moro aqui do lado. A Ana mora na periferia. Aí, como eu gosto de fazer, de fazer serviço voluntariado, eu vou de Uber pra ela. Ando, ando oito quilômetros pra ir, oito pra voltar. Essa é a gente que nem sente, né? Nossa, gente, eu moro aqui pertinho, dá quase pra ir de a pé. Olha, Clarice e Orita tá nos assistindo. Oiê. Olha, Ana, tá 224. Agora que eu prestei atenção, bora compartilhar, gente. 300, a Ana vai fazer coisinha pra nós. Fala, você falou que você ia mostrar a calcinha dela. Gente, se chegar 300, eu vou mostrar a calcinha da Ana. Tá? Bora lá. Gente, eu acho que eu não vou fazer mais live, não. Isso nem bullying, não é. Direito com direito. Porque eu já tô pregando a vez com direito, direito com a vez, tá uma beleza hoje. Monalisa sempre tá com a gente, Ana. Monalisa Miranda. Abraços. Elis Regina. Boa tarde, meninas, pra quem tá chegando. Elis Regina comprou a máquina de indicação da casinha com o Wilson, já recebeu. Olha. Tô feliz da... Já tá uma fera. A minha chegou também, gente, mas eu ainda não consegui arrumar ela. Sandra de Lênite disse, Laércio, estou apaixonada por vocês. Obrigada. Eu tenho certeza que é por esse moço que você tá apaixonada. Não, por vocês. Ah, bom. Eu penso que sou eu e Ana, tá? Tá bom. Tá bom. Gente, eu vou dar aula e eu nem sei o que eu falo. Vocês desculpam, tá? Porque a coisa tá feia. Ó. As costas, frente. Olha como que ele fica por dentro. Mano, mostra de novo. As costas. Mostra, né? Já tô na frente. Já que eu virei dos avés. Ó. O revel das costas, pescoço. O revel da frente, dos dois lados. Aí, ele vai ficar assim. E aí, o ombro fica embutido, ó. Uau. Já apareceu a costura. E aí, fica, né? Um caimento lindo. Eu já tinha passado o overlock na manga, então eu vou fazer a barra. Lúcia Fernandes, Lourdes Maria, Erenilde. Gente, a Eren sempre tá aqui também. Manda beijo pra nós. Eu conheço a Eren pessoalmente, tá? Tá curtindo o povo doido. É. Mari Rodrigues, Marilaine Magalhães. Gente, esse casaco não tem franzido na manga, tá? Essa manga. A Vilma falou que vai voltar e espera que muitas vezes aqui no ateliê. Será muito bem-vinda. Será muito bem-vinda a tomar um cafezinho com a gente. E bonecar, né? Bora bonecar. Andréia Santiago, Maria José Oliveira. Rani Barbosa também sempre com a gente. Gente, aqui eu vou pregando devagarzinho, parando, eu ergo o pé da máquina, vou encaixando a manga que ela dá certinho, ó. Olha a Glória Ventura. A gente adora vocês todo mundo, porque é aguentar. Godzilla na Globo, ninguém aguenta. Gente, graças a Deus que nós é melhor que Godzilla. Bete Coimbra, Isabel Cristina, Betânia. Fala uma coisa pra mim, tem ninguém de Portugal hoje? É mesmo, amiga. Nossa, amigo, não é que caiu nossa audiência. Marli Olegário. Boa tarde, Laércio. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde, essa Marli também tá sempre. Boa tarde, Marli. Por falar em Marli, tem a Marli PP Traço. Acho que ela não tá aqui hoje, mas ela queixa que a gente não manda beijo pra ela, tá? Beijo pra ela mesmo sem ela tá. Isso. Pra Suzane também, não tinha que mandar beijo pra Suzane? Pra Suzane, Carvalho, beijo. Uma overlock, tá? Aham. Nossa, seja direta. Pode ficar, pode ficar aí. Pede pra eu sair, que eu saio numa boa. Pede pra eu sair, tá? Então sai. Pronto. Nossa, Ana, vou te contar. Gente, a Marli está numa idade que ele não aguenta ficar de pé mais. Nem troca a bobina. Nem troca a bobina mais. Gente, eu fui lá, mexi na bobina do Laércio, pusei, pusei. A bicha tava boa. Eu saí de lá, afrouxou de novo. Agora diz que é pra ir lá mexer. Ó, tô pregando a manga, tá? A Lucinete, Sampaio, Norma, Luciana Lopes. Luciana Lopes também tá sempre com a gente. Ana Paula Silva. Ana Paula Silva pergunta, você mora perto do Ateliê da Cláudia? Praticamente, uns cem metros. Meninas, olha a parte da frente. Eu vou abrir, vou pegar no revel e vou passar uma costura embaixo na barra. Só da parte da frente. Elisabeth Seck, ela é do Chile e tá mandando um oi pra nós. Oi pro Chile. Eu acho que ela também é uma que tá sempre com a gente, viu? Tem alguns nomes, meninas, que a gente guarda assim de falar toda hora? O Cláudio. Estão perguntando qual que é a sola, o número da base da Sofie. Eu acho que é a base 2, mas eu vou confirmar. A gente vai verificar, Rani, mas a Cláudia acha que é 2. Olha, gente, como que fica a barrinha da parte da frente do casaco? Solange Bacelar, Nívia Matins. Agora eu vou fechar. A Helenice Tortato, ela tá perguntando o que vocês dois tomam. Bom, a Ana toma Coca-Cola de 3 litros, daquela bem grandona que ela gosta, tá? É a Jouza. Gente, a parte de trás, ela é mais comprida. Olha, ó, eu encaixei aqui, ó, cava com cava. Eu venho, esses pedacinhos de pano que sobrou, eu bobo pra dentro e vou vindo fechando o casaco. A Edneia falou assim, que legal, que ela tem esse projeto que ela não fez ainda. Então, o casaco não é difícil, gente. É só seguir esse passo a passo. Olha a frente dele como ficou. Vindo, ó, todinho embutidinho, ó. A Ana é a mulher dos embutis. Embutis, Furi Pequenin, Revel, Verloque. Helen Ferreira, Edneia, Daniela e Cristina. Juliana Storck. Eu venho aqui do outro lado. Elis Regina Rivas. Domingo Ótimo. Comendo mousse de maracujá, eu amo! Delícia, que é esse calor. Ai, que delícia. Vamos ver o café de sorvete. Gente, essa quarentena terminou, a gente vai rolar mesmo, literalmente. Oi, Elaine Carvalho. Olha, todinho fechado. Daniela e Cristina. Adivinha quem entrou, amiga, que tá aqui, que tá assistindo. Quem? Adivinha. Pedro. O Pedro? Tava tomando Coca-Cola. Tava tomando Coca-Cola, será, amiga? Com certeza. Gente, olha. O que eu faço agora, tá vendo? Eu dobrei a parte das costas pra frente pra ficar certinho aqui. Agora eu venho aqui pra fazer a bainha na parte das costas, porque na frente eu já fiz. Daniela e Cristina. E Eda Lorenzetti sempre tá com a gente. Tá. Sandra Sanches. Aqui eu venho. A Rose KKK. Tô de boa, tipo, não tô de boa e cês tão trabalhando. É bem isso, viu, Ana? A Rose Leida Silva? Fala pra ela que eu quero as bananas do Fabinho amanhã. Ela que chega aqui amanhã, assim, as bananas do Fabinho, que ela vai ver só. Claudimar Maria de Souza. Gente, meu casaco tá pronto. Jaqueline Alencar. Kátia Campos. Marli Gregória. O Pedro tá falando oi pra nós três. Oi, Pedro. Tá tomando Coca-Cola, Pedro? Olha, gente. Lúcia Fernandes queria convidar a Cláudia pra quando visitar Portugal, dar work na casa das fãs em Vila Nova de Gaia, Porto. Vamos, podemos ir, vamos ir. Só marcar. Pede pra ela me chamar no inbox lá no privado pra gente ver a agenda que pode ser durante a semana. Lúcia Fernandes, pra você entrar em contato com a Cláudia, inbox. Meninas, tá pronto o meu casaco. Ó, ele tá aberto do lado direito. Veste nela, Ana. Gente, olha, a parte da frente todinha dupla, aqui tem um revelzinho. Como eu falei, na hora de dobrar aqui, não aparece o tecido cru, só a costurinha rebatida. E a Cláudia, como não tem nada pra fazer, sabe o que ela fez? Bordou. Bordou. Eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu gosto de bordar. Ficou tão lindo, tão lindo, que alguém não resistiu na feira, roubou. É que roubaram na feira. Ela tava sem casaco. Adriana Ramalho. Luzinete. Cecília Rocha. A Eroa, a Erinildes, ela já fez uma dessa daí, ela diminuiu o molde. E esse eu lembro. E fez uma pequenininha da Sofia. Ficou a coisa mais linda do mundo. Olha, menina. A Marli Patraço chegou. E sabe como que ela chama a gente? Trio arco-íris, os coloridos. A Rosângela Moreira disse, estou aqui sempre a assistir e nunca falaram meu nome. Oi, Rosângela Moreira. Oi, Rosângela Moreira. Adoramos. Olá, Erso. Meu casaco tá pronto, foi rapidinho. Não teve chuva de coração? Ana, não teve chuva de coração. Gente, minha audiência tá caindo. Semana que vem eu não vou poder fazer live, né? É, amiga, mas nós chegamos no 260, por aí. Não chegou. É hoje que não vai dar pra eu mostrar mais a tua calcinha, né, Ana? O negócio é mexer na sua caixa de bobina. Eu não mexer na caixa da minha bobina. Tá bom, meninas. Era o que as clientes tinham pedido. Então, o casaco da Sofia. Gárdenha, Márcia Cristina, Lourdes Maria, Dima Benesch, Rosimeire Barbosa. Rosimeire também tá sempre com a gente. É. Marli Gregório, eu já falei. Também tá sempre com a gente. Ieda Lorenzetti também. Vanilda Silveira. Claudinha Figueiredo também. Ela não se manifesta, mas ela fica nas costas. Fica. Eu tô aqui, meninas. Olinda Matos, Ana Rita Fagundes, Elza Portieri, Simone Safadine Pilate. Gente, Jesus. Kátia Deuiz, o Devis. A KK ficou muda? Só falou oi? Não, ela tá falando, sim. Ah, então tá bom. Carla Cristina e Ana Paula, eu tenho que dar espaço pras outras, amiga. Você não entendeu? Lígia Espíndola. Lígia Espíndola, ela já falou. Luzinete, Lígia Arteira. Arteira. Edna Pires. Nossa, amiga, é muita gente. Abraço pra todos vocês. Silvia Azevedo. Selenita Vanessa. Aquele pau de Toledo. Oiê! Selenita, Silvia, boa tarde, meninas. Boa tarde a todas. Um beijo grande e um bom domingo. Beijo. E até qualquer dia que a Claudinha deixar. Beijo. Amamos vocês. Beijo. 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 Obrigado.